Três coisas que fazem você ser um homem gostoso pra caralho ali na cama. Se tu gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de vir aqui, curtir esse vídeo, meter o dedinho no like, que além de estar me ajudando, também tem, eu entendo, né, que tu gosta desse tipo de conteúdo e eu gravo cada vez mais aqui pra vocês. Primeira coisa que faz ser um cara gostoso pra mulher e ela querer transar gostoso loucamente, te chupar todinho, é questão da higiene. Toda mulher gosta de estar ali com um cara cheirosinho, limpinho, depiladinho, que não tem problema, ela pode te chupar ali o quanto ela quiser, enfiar tudo na garganta dela que ela sabe que o negocinho vai estar limpinho, que ela sabe que o que vai entrar ali na pepeca dela no canal vaginal também é limpo, o cara é cheiroso, né, tomou um banhozinho. Então isso tu já ganha disparado, porque a maioria dos homens hoje em dia estão bem desleixados com essa questão de higiene. Então pra tu ser aquele cara gostoso, tá, e também interfere no prazer que ela vai sentir, é a questão da higiene, esteja sempre limpinho, com o negócio ali bem higienizadozinho, pra ela poder cair de boca sem ter medo de chegar ali e o negócio tá assim, ó, um fedor de ela trancar a respiração e vem lá, a gente chupando. Outra coisa é mudar de posição, a mulher gosta quando o homem muda de posição. Pega ela, bota ela em tal posição e tal, domina toda a relação sexual. Não fica aquele negócio ali que a mulher tem que tomar a iniciativa de, ai, vou ficar de quatro agora, ai, me pega de quatro, ai, deixa eu ir por cima. Então o homem toma essa iniciativa, né, de pegar a mulher e encaixar ela na posição e tudo mais. Então pro sexo ser bom tem que ter ali no mínimo três posições. Então se fizer três posições e já está de bom tamanho, tu vai ser aquele cara muito mais gostoso ali na cama pra ela. Outra coisa que sem dúvidas, tá, faz muita diferença pra tu ser aquele cara gostoso e tudo mais, né, ser um cara bom de cama, é a questão da pegada. A mulher gosta quando o homem tem a pegada firme, sabe encaixar ela, seja na posição, seja ali num sexo oral, seja pegar ela no colo, até mesmo na hora de beijar ela. Então pega no cabelo, pega na cintura firme, encaixa ela na posição, tapa na bunda, puxão de cabelo, tudo, gente. Então tu realmente participar e não ficar só ali, ó. Tá até barulho do sofá. Só assim, ó, metendo, metendo com a mão ali assim, ó, parada. Não, dependendo da posição, tu pega na cintura, pega no cabelo, segura na bunda, dá uns tapinhas. Então o fato de você ter pegada, ter presença ali na cama, dominância, né, faz muita diferença também. Tu vai ser considerado um cara muito mais gostoso e bom de cama pelas mulheres. E é claro que a gente não pode esquecer de tu realmente fazer essa mulher gozar, né. Saber fazer uma boa preliminar, um bom sexo oral e tudo mais. Pra te ajudar nessa, vou deixar disponível pra você uma aula avançada, onde eu te mostro duas técnicas pra tu fazer qualquer mulher gozar usando apenas dois dedos. Então independente do tamanho do seu pau ou se você anda gozando rápido demais, tu vai deixar essa mulher completamente maluca e viciada no seu sexo. Clica aqui no link da descrição do vídeo e assiste essa aula prática enquanto ela ainda está no ar. Não vai ser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.